Alô, gremistas de pouca fé que acham que o Grêmio já está rebaixado. Alô, colorados que estão secando e que também acham que o Grêmio já está rebaixado. Claro que o Grêmio depende de combinação de resultados. Vocês acham difícil, impossível o Corinthians ganhar da juventude em Caxias? Vocês acham difícil, impossível o Fortaleza ganhar em Fortaleza do Bahia? Bem, o Grêmio precisa é fazer a sua parte. Ganhar do Atlético Mineiro na arena. O Grêmio não pode repetir o Internacional no ano passado. O Inter ficou só pensando no jogo do Flamengo, do Flamengo, do Flamengo. O Flamengo perdeu e o Inter não conseguiu fazer um gol. do Corinthians e perdeu o título por um gol. Aliás, até fez o gol com o Edenilso, mas foi anulado. Então, hoje à noite é a noite do sofrimento para os gremistas e a noite da secação para os colorados. Um grande abraço a todos!